Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Gente, não repara na minha voz que eu tô péssima da garganta. Sério, não melhorei, gente. Achei que tinha melhorado, mas aí tomei gelado. Enfim, ai, que horror. Essa garganta não melhora. Enfim, hoje é sexta-feira, mas estou liberando pra vocês no sábado. Mas, gente, eu não fiz limpeza na quinta, vocês viram, né? Então, minha casa tava um caos na sexta-feira. Gente, tava assim, uma bagunça que vocês não têm noção. Tava roupa jogada, maquiagem, enfim. Porque tiramos os dias pra assistir Barbie, então, assim, não fizemos nada na casa. Aí, hoje, sexta-feira, foi dia de organizar tudo e colocar tudo no lugar. Mas, assim, não fiz faxina, porque não estou bem, estou entrando de TPM. Então, eu tava muito enjoada, com uma dor de cabeça. Enfim, gente, sabe o que que acontece, gente? Que eu fico tão mal, assim, quando tá pra descer pra mim. É que, quando eu tive a Isabela, eu tava de, acho que fazia uma semana que eu tinha tido a Isabela. Eu caí num banheiro, escorreguei num molhado do banheiro. Então, quebrou minha dieta. E todo mundo falava, assim, né? O povo mais antigo, que quando você quebra a dieta, você sente as dores de cabeça. Diz assim, pro resto da vida, dor de cabeça fortíssima. Então, assim, eu tenho uma dor de cabeça que não passa nem com remédio. Só passa quando desce. Mas sempre é um dia antes da misturação, dois dias antes. Enfim, então, ontem eu tava, assim, com essa dor, assim, insuportável, dor de cabeça. Mas eu acredito que seja por conta da quebra do resguardo, sabe? Que, apesar que eu não fiz das minhas filhas, eu não guardei, sabe? Assim, os 40 dias que tem que guardar. Eu já chegava em casa, como eu tive parto normal e só da míria foi cesárea, pra poder fazer a cirurgia, eu chegava bem. Colocava uma cinta e fazia as minhas coisas. Tanto porque eu não tinha rede de apoio. Então, só era eu mesma ali pra cuidar das crianças. Enfim, aí eu fico com essa dor de cabeça, mau humor, enjoada. Enfim, ainda tô doentinha. Então, mistura tudo. Então, eu não tava muito bem. Então, eu só fiz mesmo uma limpeza na casa. Porque, ó, chegamos com o lanche do Burger King na quinta-feira. Agora, comemos, deixamos... Ai, foi terrível. Enfim, mas eu fui organizar e deixar a minha casa arrumadinha e limpinha do jeito que eu gosto. E que vocês sabem que... Acho que um lar organizado, gente, é uma paz, né? Parece que você tá organizada também, né? Tá tudo lindo e maravilhoso. Gente, eu tô pensando em mudar algumas coisas na casinha. Tô aqui planejando alguma coisa. Uma dessas coisas... Desculpa, gente. Uma dessas coisas é colocar o box no banheiro, que eu quero colocar. E também eu quero fazer uma divisória na cozinha, entre a cozinha e a sala. Tava pensando aqui, sabe? E fazer uma decoração, mudar um pouco a decoração dessa casa, que tá muito apagadinha. Então, eu vou fazer isso. Vou começar a entrar com esse tipo de vídeo. Vou esperar primeiro passar o meu aniversário, né, gente? Porque dia 5 tá chegando. É o meu aniversário, gente. E assim, eu não gosto de comemorar, mas ao mesmo tempo eu fico ansiosa. Sei só, assim... Eu quero que aconteça algo especial, mas eu não quero fazer festa. E eu tenho que comemorar, mas eu quero que aconteça algo especial pra mim. É loucura, né? Porque se você não planeja, não tem nada especial. Mas enfim... Eu quero que seja especial, mas eu não quero ter que fazer nada. A louca, gente. Então, é isso. Tô arrumando minha casa. Deixando tudo limpinho. Hoje foi bem tranquilo. Aí, eu combinei com as meninas. Vamos limpar logo isso aqui, porque já era uma hora da tarde e a gente tava nesse perrengue. E agora eu tenho aspirador novo. Gente, esse aspirador é da Filco. Ele é muito bom. E aí, quando ele chegou, eu já fui aspirar meu sofá, porque fazia tempo que eu não tinha aspirado ele. Então... Mas aí, eu só tô dando mais uma aspiradinha. Mas eu já aspirei bem o top esses dias. Abri ele, enfim. Ele é muito bom, gente. Eu gostei bastante dele. E paguei nele R$269,00 no açaí. Aí, a próxima coisa que eu vou comprar é toalhas de banho. Porque eu vi que lá vende roupa, cama, mesa e banho. Nesse açaí que eu faço compra, tem cama, mesa e banho. Então, eu tô precisando tanto de toalhas de banho. Gente, vocês não têm noção? Eu não sei vocês, mas no inverno, porque a gente lava muito, né? Se enxuga, lava, enfim. Aí, não seca direito, fica com cheiro, bota pra lavar. As toalhas, minhas toalhas de banho, tá, tipo assim... Horríveis. Então, eu tô precisando comprar toalha de banho. E eu vi que lá tem... Tem de umas marcas até boas lá, sabe? Tem roupa de cama, mesa e banho. Então, eu pensei. Falei, acho que eu vou tirar um valor. Do que eu tô tirando pra comprar as coisas que faltam aqui em casa. Porque, gente, eu uso VR. Então, assim... Eu não tô gastando dinheiro, dinheiro em espécie, né? Eu tô diminuindo na minha compra e usando o VR pra comprar essas coisas. Porque daí eu também saio, em certa parte, assim... Não ganho com isso. Porque eu diminuo na minha compra e depois eu tenho que ir no mercado. Mas, aí eu não gasto cartão de crédito, entendeu? Eu vou lá, compro e já passo um VR junto com as compras. E não gasto dinheiro nem cartão de crédito. Mas, depois, eu acabo gastando dinheiro pra ir no mercado. Então, assim... Não sei que vantagem eu levo nisso. Mas, eu acho que eu levo alguma vantagem. Não sei. Mas, enfim... Eu tô comprando minhas coisas, assim. Ai, meu Deus. Porque é boa. As marcas que tem na açaí é boa. É fio. Aí, eu e as mulheres fofocando. Nossa, como mulher fofoca, né? A Nicole pegou na conversa. Quer mostrar um vídeo de polêmica. Aí, eu paro pra assistir. Aí, eu volto pra limpeza. E, assim, a gente vai fazendo todo o rolê. Gente, aspirador de pó aqui em casa, voltando, é essencial. Tanto porque a Marie fica em casa, mas a Marie não solta pelo. Ela soltava, mas era por causa de uma ração que eu tinha comprado pra ela há um tempo. Mas, hoje em dia, ela não solta mais. Não sei se é porque ela vai no pet frequentemente. E a ração que ela tá comendo é uma ração boa. Mas, ela não solta pelo. Mas, em compensação, meu amor, tem mais cabelo no chão do que na cabeça da gente. Então, tem que ter aspirador de pó pra aspirar mesmo. Por isso que eu sentia tanta falta do aspirador. Aí, a Nicole, né? Depois do almocinho. Que a Isabela e a Nicole que fizeram o almoço, viu, gente? Então, a gente almoçou. E a Nicole foi dar um jeitinho nas louças. Não suja muita louça aqui em casa, porque a gente não acumula. E eu, nesse momento, estou limpando meu banheiro e limpando os quartos. Enquanto a Isabela tá lavando o banheiro daqui. Então, assim, pegou nós três, rapidinho a gente faz as coisas pra deixar a casa limpinha pro final de semana, né? Porque, ai, nada pior que acordar no sábado, que é o dia que é pra gente, né? Ter um dia mais tranquilo. É... Tem que ficar limpando o caso, né, gente? E isso porque eu também já estava batendo as roupas. Eu tava deixando tudo limpinho, gente. Ai, eu adoro limpeza, gente. Eu falo assim, que fazer o serviço não é tão legal, porque você perde um tempão da vida limpando. Mas depois, quando você vê o resultado daquela casa limpinha e cheirosa, não tem coisa igual, né, gente? Dá uma paz, uma tranquilidade. É muito gostoso. Eu... Eu... Eu gosto. Eu até gosto de limpar também, gente. Assim, é limpar, fazer faxina, que é limpar detalhes, assim, é bem cansativo. Mas eu faço a faxina e vou mantendo, né? Aí, eu troco todos os tapetinhos da casa. É... Quando eu limpo, assim, eu já troco tudo também. Então, eu deixo tudo muito limpo mesmo. E três ajuda muito. Quando era quatro com a Pietra, nossa, era mais rápido ainda. Aí, agora tem três. Eu falei assim, o dia que tiver só euzinha, aí eu vou ter que, sei lá, chamar alguém pra fazer uma faxina pra mim em 15, 15 dias. Porque daí eu vou estar mais velha, né, gente? Mais cansada. Então... Mas as meninas, nossa, me ajudam muito, muito, muito. E elas limpam tudo direitinho. E, enfim, é bem limpinha elas, assim, bem organizada. E a casa, praticamente, é só nossa, né? Porque o Mauro passa o dia inteiro fora. E é só eu e elas na casa. A Míria já voltou às aulas. E a Isabela volta semana que vem. E a Nicole, acho que a faculdade só volta em agosto. É isso, gente. Ah, mas eu lembro de quando elas eram pequenas. Meu Deus do céu. Eu também sempre mantinha minha casa limpa, gente. Mesmo com elas pequenininhas, eu mantinha minha casa limpa. Sabe como eu fazia quando elas eram pequenas, pra elas poderem me ajudar? Não pequenininhas, elas já tinham... A Pietra tinha, acho que, dez anos. A Nicole tinha sete. E a Isabela, acho que tinha cinco, quatro. Eu fazia assim. Eu colocava uma música. Olha pra vocês verem. Elas brincavam. Então, a casa era mais bagunçada, porque elas eram pequenas. Aí, o que que eu fazia? É uma tática que você, que é mãe, pode usar aí com seus filhos. Você que tem bastante criança. É muito legal. Eu colocava uma música pra tocar, uma música infantil, né? Uma música que elas gostam, enfim. E falava assim. Olha, a gente tem que fazer o máximo de coisa até acabar essa música. Aí, eu vou dar um prêmio pra vocês. Aí, eu vou escolher uma coisa muito legal pra dar pra vocês. Eu morava de frente ao clube e do lado do shopping. Do clube que eu era sócia e do lado do shopping. Então, era muito fácil pra fazer coisas legais pra elas, quando elas eram pequenas. Aí, o que que eu fazia? Eu colocava a música pra tocar. Escolhi uma música longa. E colocava pra tocar. E aí, nesse tempo da música, a gente fazia as coisas bem rapidinho. Tipo assim, recolhia os brinquedos. Arrumava o quarto. Tirava o pó do quarto. Eu com elas. E elas me ajudando. Elas tiravam o pó da sala. E organizando, gente. Isso dava tão certo. E depois, eu dava uma... Ida no shopping. Dava um sorvete pra elas. Ou levava elas no clube. Enfim. Dava algum prêmio. Aí, eu tô mostrando pra vocês a casa finalizada. E é isso, meus amores. Eu não gravei muito. Porque eu não estava muito bem. Então, mas eu tô mostrando pra vocês como que ficou tudo limpinho. E organizado. Se vocês quiserem que eu converse algum assunto com vocês, na hora que eu tô já narrando assim um vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu vou narrando e conversando com vocês, tá bom? Ó, tem vídeos aqui todos os dias, menos aos domingos. Que domingo eu tiro pra descansar, porque eu mereço, né? Então, é isso. Eu agradeço todo o carinho de vocês. Todos os comentários de amor. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui. E eu compartilho meu dia a dia com vocês com muito amor. Então, não esquece do meu joinha, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E um ótimo final de semana a todas vocês. Beijos. Tchauzinho. E até segunda-feira. Segunda-feira eu estarei de volta no mesmo horário. Então, eu espero vocês aqui comigo. Tchau.